Este é o lugar de compartilhar, aprender, entender, respeitar, abrir os horizontes da vida, estamos no Rio de Janeiro, estamos na Universidade, estamos na Unirio. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro foi criada em 1979 para agrupar as escolas tradicionais de medicina, enfermagem, teatro, música, nutrição, arquivologia, museologia e biblioteconomia. Gira o mundo, o tempo corre, e a tecnologia impulsiona o conhecimento. A Unirio cresce, e muito. Aumenta o número de cursos. Democratiza o saber com o ensino à distância. Implanta escolas com propostas inéditas no Brasil. Tantas ideias, ações e comprometimento se traduzem na qualificação máxima do MEC. A Unirio tem cinco centros acadêmicos, que oferecem bacharelado, licenciatura, ensino à distância, pós-graduação, mestrado e doutorado. No bairro da Urquistão, o Centro de Letras e Artes. O Centro de Ciências Humanas e Sociais. O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. No bairro de Botafogo, o Centro de Ciências Jurídicas e Políticas. E o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, tem cursos espalhados pela Tijuca, Urca e Centro do Rio. O Hospital Universitário Gafreguinle também faz parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e fica no bairro da Tijuca. As pessoas são fundamentais na dinâmica desse universo de conhecimento. A Unirio conta com uma grande equipe formada por técnicos administrativos e professores com doutorado, mestrado e especialização. E a Unirio segue em movimento. O ensino de pós-graduação ganha mais cursos e oferece um número crescente de vagas. Os convênios e intercâmbios nacionais e internacionais atravessam os muros da universidade. E o programa de bolsas atende a graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, assistência estudantil, ensino à distância e mobilidade acadêmica. O aluno da Unirio conta com muitos equipamentos que enriquecem a vida acadêmica. O mundo continua a girar. O tempo não para de correr. E a Unirio cresce. Com a expansão do espaço físico, com a capacitação de seus profissionais e com acesso livre às informações. A Unirio segue a sua trajetória, cada vez mais comprometida com a missão de produzir e disseminar o conhecimento, contribuir para o exercício pleno da cidadania, promover a educação humanista, crítica e reflexiva, formar profissionais competentes, e tudo isso para uma sociedade melhor e mais justa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto